Aí ele está comigo ao vivo. Magão, eu acabo de receber autorização para uma feira no valor de mil reais. Mil reais. Ela vai fazer uma feira agora. Agora, você pode ir no supermercado do Valentina de Figueiredo, pode ir no carro da emissora. Você acaba de ter autorização. Vou te dar o nome do gerente. Você pode procurar o bem mais do Valentina. Procurar o gerente Ronivon. Está autorizado uma feira de mil reais para ele. Pode fazer a feira. Manda ela escolher o que ela quiser no valor de mil reais. Coisa boa, coisa boa. É um momento de muita emoção aqui, realmente. Está todo mundo chorando aqui, porque a gente está recebendo muitas doações. Ela acabou de ganhar uma TV também. Mas eu queria agradecer ao dono do bem mais, que a gente recebeu a notícia aqui, que vocês vão ganhar uma feira de mil reais. E a gente está fazendo agora essa feira. Então, assim, muito obrigado. Choro não, choro não. Agradecer ao dono do bem mais. Agradecer a toda a rede. Lincoln, né? Nico? Nego? Nego do bem mais. Muito obrigado pela ajuda. Valeu, Juninho, pela ajuda. Vou lá procurar o gerente Ronivon. E obrigado a João Gregório aí, a Wosta, a Daiane, que disponibilizou até o carro da TV para a gente fazer a feira. E a gente vai acompanhar essa feira, viu? Vai dar certo. Já deu tudo certo, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Realmente é... Obrigado, D.F. Você foi uma... Você foi uma... Adorei essa... Essa TV... Eu não vou esquecer mais nunca dessa TV. A TV Arapuã é uma TV benigna. Benigna. Estou nervosa que eu não estou conseguindo nem falar. Estou tranquilo. Olha, por favor, vocês são... Merecem muito mais, muito mais... Muito mais adoração, muito mais prêmios, muito mais... Amém, amém. Obrigado, viu? A gente vai fazer a feira agora, viu? Obrigado, viu, gente? Nego do bem mais, mais uma vez. Muito obrigado. A gente está indo agora lá no... Oi? Muitas, muitas. A todo mundo que está ajudando. Todo mundo está ajudando. Muito obrigado. Já ganhou TV, já ganhou colchão. Ganhou Vale Gás agora. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente? Pelo espaço e vamos embora fazer a feira. Vamos, vamos, vamos. Volto com vocês aí, eu acho. Vamos embora fazer a feira. Tem coisas que... Então, amanheci rapidamente, em fechamento de segundos. Amanheci hoje o dia. E cheguei aqui, logo cedo, ela, Diana, já tinha mando o inscrito do programa e... E fazer o que Deus nos usa para esse tipo de ação. E... Obrigado, amigo João e Gregório. Eu divido essa emoção com o senhor. Porque é através do senhor que nós temos essa abertura, essa liberdade de poder ajudar as pessoas. Se não fosse a sua autorização e o amor que você tem por essa empresa, por todos os funcionários, imagina uma criança ter que ligar para um repórter e pedir comida. E essa empresa que, desde o começo do programa, nós trouxemos só notícias pesadas, notícias que também são notícias, são notícias, mas não pode fugir. Mas no final do programa, Deus nos usa. E usa o sistema Arapuã para isso. Essa família jamais vai esquecer o sistema Arapuã de comunicação. Volto a dizer, não somos um programa assistencialista. Não é esse o nosso objetivo. Mas são casos e casos que a gente está aqui para poder ajudar aqueles que mais precisam. E isso, Deus nos dá em dobro. Porque essa empresa é iluminada, é abençoada por Deus. Né? Abençoada por Deus. E a todos que colaboraram de forma direta e indireta. Muitos que estão ligando, né? Muitos que não querem, inclusive que se identificassem. Mas, Deus é muito bom. Muito obrigado a todos. Ronaldo, meu abraço também a todos. Muito obrigado pelo carinho. Eita! Meu amigo Nildo aí de Caporã. Nildo, um abraço para você. Muito obrigado, Nildo. Pelo carinho, pela audiência. É, emocionou a todos nós, né? E eu sou com a convicção do dever cumprido, né? Vamos para a promoção? Vamos, o povo está querendo votar. Vamos.